e seja muito bem vindo ao canal jopanas dicas toques e truques por favor se inscreva no canal deixe seu like compartilhe o vídeo acione o sininho seja o primeiro a receber os meus novos vídeos esse vídeo é para mostrar como é que se faz para abrir os tablets marca samsung as únicas ferramentas que você vai utilizar para poder abrir é palhetas que é usado para violão ou guitarra ou talvez um cartão que você não utilize ok então não vamos utilizar mais nenhuma ferramenta em função de não correr o risco de danificar o seu tablet então vamos lá como é que nós fazemos para poder abrir ele não tem parafusos e a tampa é apenas encaixada esse procedimento servirá para trocar a bateria esse procedimento serve para trocar a tela e assim por diante importante é conseguir abrir o seu tablet e como é que nós fazemos para poder abrir onde começar você vai ver aqui entre a tela e a parte traseira ele tem uma pequena abertura aqui é aí que nós vamos introduzir o cartão e ou a palheta para podemos descolar e soltar a tampa toda perceba que eu forrei aqui com pano para para evitar aqui onde quando você estiver soltando o tablet caia e danifique importante também você desligue o seu tablet eu vou escolher vejo que é mais fácil pegar aqui onde vai a caneta basta você pegar colocar o lado menor na palheta ou lado menor do cartão e introduzir aqui nessa frente com a palheta fica da seguinte forma introduzir e ela vai começar a destacar olha começou a abrir agora basta você continuar introduzindo aqui a palheta e ela vai descolando e você vai contornando o tablet o tablet e lentamente ele vai dando os estalos esses estalos mostra que está soltando a tampa dá uma viradinha aqui e o cartão seria usar dessa forma aqui ó ele vai destacando também troquei aqui de palheta mas lembrando que para destacar tem que ser com a ponta da palheta e depois você pode virar a palheta para poder correr aqui o importante é destravar no final vai ficar muito mais fácil porque o outro lado já está descolado dá trabalho mas com paciência você vai conseguir estou concluindo a abertura do meu tablet agora posso fazer a manutenção que eu quiser trocar a bateria e dar sequência em troca de tela feita a manutenção necessária agora vou mostrar como é que se faz para colocar a tampa de volta observa a posição da câmera aqui só observar encaixar direitinho e depois voltar encaixando apertando a borda dessa forma até o tablet estar totalmente fechado então sempre quando está travado ele vai fazer um barulho de estalo fechado então fechando o tablet observa essa posição está totalmente correta e agora é só começar a apertar apertando com as duas mãos desta forma como eu falei no início é difícil nada de usar ferramentas apenas as mãos aprendendo a abrir e fechar um tablet você mesmo consegue fazer alguma manutenção necessária e não vai precisar pagar confirma se não ficou nada aberto colocar aqui de volta a caneta também colocar de volta o meu cartão que eu havia retirado você deve retirar também quando for fazendo a manutenção e agora vou ligar para ver se está funcionando corretamente então fica aí a dica para você de como é que se faz para abrir e fechar o tablet Samsung lembrando que sempre utilizando paletas ou um cartão magnético gostaria de agradecer muito pela sua atenção a sua companhia se inscreva no meu canal compartilhe o vídeo deixe o seu like fica aí meu grande abraço e até o próximo vídeo